Vários acasando a entrada, forcos e estalha é dia de operas Sobrevoando é o águia, estremecendo toda favela RJ tá mudando nada, mesmo assunto, mesma conversa Sangue nocente na escada e na TV tá passando a matéria E desde pequeno eu vi, várias cenas que armazenem na mente Vários amigos eu pedi, saudade vai bater eternamente Quem não tem nada pra mim, um papo só, sai da minha frente Eu não preciso mentir pra te provar que sou real Ele vem na rajada, eu vou no intermitente Disposição não é nada pra quem não é inteligente Tu quero nunca me apalavrar, se é que tu me entende Jogando o louco das caga, fazendo esse jogo virar Eu mesmo fiz tudo isso, trilhei meu caminho, Jesus me ajudou Vários ficou no caminho, mas sempre fui o menor sonhador Hoje o menor tá o bicho, pelas esquinas ele sabe quem eu sou Hoje avança e não vou mais parar Todas as bandida quer me dar Mas eu não vou me deixar levar Olha só o momento que nós tá Vida do crime, um dia me esquivei Hoje eu tô vivo pra te contar que tem Vários acasão na entrada, fogos e estalha, é dia de opera Sobrevoando é o águia, estremecendo toda a favela R.J. mudou nada, mesmo assunto, mesma conversa Sangue inocente na escada, ainda teve, tá passando a matéria Vários acasão na entrada, fogos e estalha, é dia de opera Sobrevoando é o águia, estremecendo toda a favela R.J. mudou nada, mesmo assunto, mesma conversa Sangue inocente na escada, ainda teve, tá passando a matéria R.J. mudou nada, mesmo assunto, mesma conversa R.J. mudou nada, mesmoудь Corinna E aí E aí